A medicina evoluiu muito nos últimos tempos e o jeito de cuidar da sua saúde também. Salute é mais que uma rede de assistência, é uma rede de afeto. De domingo a domingo você conta com um atendimento ágil e humanizado. São mais de 20 especialidades. Salute não é plano de saúde, é solução em saúde. Ligue 3014 1111 e associe-se a partir de R$ 49,00 por mês. R$ 49,00.